Está tudo preparado. Perfeito. Ai, eu sei, eu te vi. Eu estou indo para o próximo lugar. Agora eu vou ter que pegar o maior de todos eles. Nada disso. Elas estão esperando perto do vilarejo, caso a gente precise de ajuda. Bom, eu já vou. Vocês duas continuem seguindo o plano. Voltei! Bem-vinda de volta, Evil Eye. Oi, Lachios. Pega. Pode parar por aí. Quem é você? Não era para ser uma piada? Um monstro que come humanos num uniforme de serviçal. Gravidade intensiva. Veneno de férias. Veneno de férias. Lança de cristal. Veneno de verde. Isso é diferente. Muralha de cristal. Magia maximizada. Tiro de fragmento. O meu nome é Evil Eye. E eu vou ser a última coisa que vocês vão ver. Amém.